E aí, pessoal! O que que deu nele? Acordou como, Henrique? Logo cedo, você na faxina? Ô, tava crítico. Olha, ontem ele dormiu e falou assim, amanhã eu pego meu cantinho e não vou gravar. Eu falei, ah, vai, ah, vai. Vim aqui, ó lá. Eu já tô fazendo, gente, porque quando eu não tô gravando, eu sou mais rápido. Então eu esqueço o celular, faço rapidinho. Já replantei um monte de muda, limpei aquela bancada ali. Depois eu mostro como ficou, tá ficando limpinho mesmo, hein? Já tô na segunda vez passando limpa-pedra, porque esse piso é aqueles antiderrapantes, sabe? Pra limpar é horrível. Aí eu passei limpa-pedra, tirei, passei de novo. Agora tô esfregando, vou deixar agir um pouco. Deixa eu ver aqui, ó, lavou até o banheirinho aqui, hein? Ah, já instala aqueles coisinhos aqui. Lavou o banheirinho. A situação da grama aqui. E o tempo ainda continua assim, fechado, garoando, né? É, aqui eu não vou limpar, não. Aqui não adianta, porque eu vou tirar todos esses vasos, eu vou passar, limpar pedra, a chuva vem, então aqui vai ficar pra depois, quando estirar. E não vai render também, certinho. Mas você falou uma coisa que faz sentido. Você tá limpando pra quê? Pra sujar. Não, só pra ter o prazer de ver limpo. Ah, que eu falei pra você? É. A Gabra falou, não adianta não, porque vai sujar. Falei, só pra ter o prazer de ver limpo, porque ali tava um amontoado de vaso, e aqui a água vai toda pra lá. Aí eu passei os vasos pra cá, alguns, e o gato tirou agora, pra eu conseguir varrer. E quando a gente fala que vai sujar, é porque realmente, daqui a meia horinha já tá sujando. Não, se os cachorros saírem, pisarem aqui já era. Se der uma chuva com a água pra ir, já respinga nas terras. Hoje eu até coloquei em alguns vasos, ó, as pedrinhas. Eu replantei alguns, coloquei pedrinha. Mas, gente, mexer com terra molhada, não dá muito certo. Então, por favor, se apresente, que você não se apresenta nesse vídeo. Olá, pessoal, meu nome é Henrique Butler. Bora lá pra mais um vídeo. Ainda não fui cuidar das galinhas, elas estão só gritando ali. Ó, gente, quem tem esse tipo de piso aqui, com essas bolinhas, sabe muito bem o que eu tô falando. Bom, deixa eu terminar aqui, eu vou mostrar um antes e um depois, porque eu tirei foto. Estou vendo a cor, gente? É a segunda vez que eu passo, ó. Ah, e aqui eu vou ter que fazer de novo. Olha aqui, Gabriel. É. Olha a diferença, ó. Daqui pra cá. Não sai, né? Não sai. Tá limpo? Tá limpinho aí, Henrique. Ó, algumas partes. Não deu ainda, mas na próxima lavagem, o que fazer aqui? Não, ficou ótimo. Fazer o antes e depois, hein, que eu filmei. Olha aí como que tava antes. Ai, que vergonha, gente. Mas terra e planta, não tem jeito. E agora, ó, limpei a bancada. Tudo eu só quero invernizar ali, Gabriel. Essa parte do cavalete, porque a gente não invernizou. Eu tô com medo de... Tem que ter colocado de ferro, né? Ou, às vezes, colocar um pezinho neles, né, de silicone. Agora, aproveitando que você tá aí todo pereirão, todo na função, instala aqueles negocinho ali no banheiro. Deve ser difícil. É, não. O Gabriel que comprou isso aqui... Falei, ah, é melhor, né? Não tem parafuso. É só de, como chama isso? Ventosa, né? Ventosa. Essa aqui é a papeleira. Será que é difícil? Deve ser difícil, hein? Dificílio. Esse aqui é a saboneteira. Nossa! Não vai nem instruções, você conseguiu. É, eu sou muito. Prontinho, gente. Olha, essa saboneteira. Esse banheirinho, a gente quer reformar. Nossa, tem formigueira aqui dentro, gente. Tá faltando rejunte. Vamos comprar um rejunte, ou se tiver aí, a gente já rejunta aqui logo, ó. Porque as formigas estão saindo de baixo. A Angola fugiu. É? Condorna, condorna. Condorna, mas a Angola quer pegar, olha lá. Pegou, eeeh. Menina, a condorna tinha fugido. Gente, aqui, olha. E a gente tremendo, porque olha ali. Falei, vai pro lugar errado, já era. Estamos adubando aqui as árvores, o flamboyant. Olha isso, gente. Tava amarrado nesse suporte, né, pra não cair. Olha como, o que era um plástico amarrando. Olha o que o plástico fez no tronco. Porque cresceu muito rápido, a gente não observou. E ó, normalmente a gente deixa larguinho assim, tá vendo? Sim. Engrossou bem, gente. Engrossou, olha a marca. Nossa, e é perigoso isso? Por quê? Não, agora não, né, porque tá muito novinha. Mas machucar tronco assim, quando a árvore ficar alta, se torna perigosa, né, porque aí não fica tão... Essa não, ela vai se recuperar. Adubando aqui, com esterco. Haja esterco, gente, tacando em tudo. Ele me chamou, eu vim correndo, ele falou, Gabriel, corre aqui. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu não tinha adubado esses, né? Ele não tinha adubado, ele tá falando. Eu coloquei esterco de boi, né? Não lembro ainda. Mas o de boi é fraco, eu tô colocando agora esterco de galinha. Não, olha ali, venha ver. Olha aqui. Ah, floresceu. Floresceu. Que coisa linda, gente. Eu tomei um susto, tem que eu vim correndo. Eu gritei aqui, Gabriel, corre. Nossa, tá cheio de broto. Pegou mesmo, ai que bom. Ó, então, tem que ficar tomando cuidado com isso, ó. A planta engrossa muito rápido. É. Então, todo dia eu tenho que ficar olhando. De manhã, fazendo faxina, lavando tudo. À tarde, ó, viemos bater perna, gente, torrar todo o dinheiro do Gabriel. Ó lá, viemos no shopping, compramos roupa, comprei livro, ou melhor, eu ia até pagar, aí o Gabriel falou, não, deixa que eu pago. Aí eu entendi o recado. Então, viemos no shopping, almoçamos, Gabriel, ele não pode ter dinheiro, gente. Torrou tudo. Você não investiu, Gabriel? Não deu, não deu. A gente tava lá pesquisando com o que... Vou investir no próximo jogo, só pra... Só pra... Espero que ele ganhe a cena no próximo. Mas enfim, deu pra comprar bastante coisa, compramos até mel, própolis, livro, o que mais? Sorvete. Sorvete, perfume, meu Deus do céu. Vambora agora, gente, antes da chuva. Uma pausa, me deu na telha, resolvi na loja de planta comprar flor, gente. Eu falei, Gabriel, a casa tem que ficar mais florida, olha isso, gente. Comprei um monte de flor, tudo mudinha, pequenininha, saco de terra, azaleia, ixora, lavanda, que eu queria. E o Gabriel já levou mais um monte, comprei uns vasos também. Vou colocar tudo lá no meu cantinho. Vou deixar tudo aqui, depois eu desço pra lá, ó. O que foi? O que foi? Ó, gente, comprei uma hortência. Eu não vou fazer vídeo de hortência ainda, porque eu queria ir pra Campos do Jordão fazer, porque lá tem muita hortência bonita. Mas eu comprei uma, comprei vinca, tagetes, essa begônia aqui, ó, que é a begônia serosa, coisa mais linda. Então, temos aqui o mixora rei, eu comprei também a mixora mini, ó. Então, algumas florzinhas, depois eu falo mais delas, eu quero plantar em vaso. Não sei muito, Maria, Maria, você tá, ó, Gabriel, tava roubando a ração dos gatos, vem pra cá, Maria. Bom, já furei os vasos, trouxe tudo aqui pro meu cantinho, só quero mostrar uma coisa, gente. Ó lá, os passarinhos continuam aqui, olha que coisa mais linda. A ração já tá até acabando, eu coloquei bastante pra eles, ó. Então, são canários da terra. Os que são amarelinhos, são os machos. Os cinzas são as fêmeas, ó, deixa eu aumentar um pouquinho pra vocês verem. Olha que graça, gente. Tô colocando aqui nos respectivos vasos as flores, então, tô separando, vendo o que vai ficar melhor em cada vaso. Aí já trouxe saco de terra aqui, gente, ó, sobe e desce, mas eu acho que vai ficar bem legal, quero colorir bem esse cantinho. Tá esfriando, tá dando aquele sorriso, uma cara de domingo mesmo, né, gente? Vocês estão vendo domingo, mas hoje pra mim é sexta. Olha quanta coisa linda. Vamos lá, vou plantar. Lindo demais, né? Ó, coloquei tudo aqui nos vasos, então, vamos plantar agora. Eu falei que já ia plantar não, gente, porque começou a, comecei a trocar vasos, comecei a inventar moda. Então, essa chefeira, eu vou passar pra esse vaso maior e nesse vaso dela, vou colocar as azaleias. Aqui as vincas, lavanda, ó, nesse vaso grandão. Nem precisava ser tão grande, mas a lavanda gosta de vaso um pouquinho maior, né, não pode ficar tão apertado. É como se fosse manjericão, alecrim. Gosta do solo úmido, mas também não pode encharcar. Então, a lavanda, assim, se você acertar a terra e o lugar, ela é fácil, gente. Olha como enraizou, gente, eu não esperava que fosse enraizar assim. Eu acho que essa aqui eu comprei em Olambra, foi, tava pequenininha, não tava grande assim. Gente, muito rápido, então ela vai crescer bem mais aqui nesse vaso, ó. Gente, veio todo mundo, ganhei água. Ó, ó minha unha. Veio todo mundo aqui comigo, como consequências, passarinhos foram embora, né, seu Pedro? Até o gato. Ó, até a Laurinha veio. Fez que fez que comprou lavanda, né? Ai, eu queria. Ai, quebrei a raiz. Olha o tamanho da raiz. Por isso que eu falei que tem que plantar em vaso grande, gente, não precisa ser tão grande também. Ela enche rápido? Ela enche, se você ficar podando em cima, quando não tem flor, ela enche sim. É igual alecrim. Pra fazer muda também, é mudinha de ponta. Amanhã eu falo mais dela, gente, por quê? Eu vou ter que parar, meu substrato tá acabando, e está uma ventania, vocês não vão conseguir me ouvir. Eu vou terminar aqui, amanhã eu mostro pra vocês. Chegou! Gente. Ficou ansioso o dia inteiro. Eu estava super, sabe o que que é isso aqui? Não sei, porque eu comprei uma caixinha de abelhas, eu pensei com tulaca, chocolate. Já pensou em chocolate? Então, nós come, né? Claro. Não, gente, eu comprei a caixinha de abelha, né? Por quê? As abelhas não estão mais lá, já foram embora, mas eu não desisto nunca. Eu falei, eu vou comprar essa caixinha, e eu estou controlando minha ansiedade esse ano. Minha não, estou controlando a ansiedade. Então, eu não estou pagando mais caro no frete pra receber antes não, que isso eu fazia. Falei, não. Mas ontem, você estava comprando um negócio, perguntou pra mim. Chegava antes. Eu queria comprar um perfume. Aí tinha um que estava um pouquinho mais caro. Era bem mais caro, não era um pouquinho? era um pouquinho só, Gabriel. Era bem mais caro ainda. Enfim, um ia chegar quarta-feira da semana que vem, o outro ia chegar amanhã. Eu falei, Gabriel, e aí? Gabriel, aí que me poupe, né? Eu falei, tá bom, vou controlar a ansiedade. Olha! Olha que legal. Então, gente, não vou mais pagar caro no frete pra chegar antes. Nossa, nunca vi isso. Isso é caixazinha de abelha, é isso? Atrativo dentro da caixa, é. Então, o que acontece, gente? Eu comprei uma com quatro melgueiras. O que é isso? Aqui é onde as abelhas vão ficar, aqui é o ninho, e aqui é onde vai ter o mel. Normalmente, vem uma ou duas. Eu tenho aquela esperança que é a última que morre, comprei logo o quadro. Você tá bem esperançoso. Tô, eu não sei se vocês... Você podia ter começado com uma pequenininha e tal, não, se você já quis... Lógico. Então, o que é isso aqui? Ah, isso aqui eu comprei também que é o suporte pra pôr na parede. Só que eu achei que não tem nenhum manual. Eu vou ter que ver, deixa eu ver. Então, pelo que eu vi na internet, é assim, essa tampa, você vai poder espiar aqui as abelhas, ó. Eu coloquei o meu olho e não coloquei o celular. Então, tá vendo? Aí, o que acontece? Aqui nessa parte de baixo, ah, meio coisa aqui, pera aí. Aí que elas vão morar. É, aqui o atrativo, ó, atrativo para abelhas sem ferrão. Então, o que vai acontecer? Elas vão entrar aqui nesse buraquinho, só que elas vão construir aí num caninho. Aí elas vão ter, aqui é o ninho delas. Tá. Só tem uma parte do ninho. Aí eu coloco esse, qual é o nome disso? Tem um nome? Acrílico. Acetato. Não, acetato. Tá, gente, essa plaquinha aqui de plástico. Acetato, acetato. Gente, não sei. Enfim, aí você põe aqui uma, as abelhas vão grudar com própolis isso aqui, ó. Então, eu ponho a outra, porque a outra vai ser grudada em cima. Enfim, acetato, lembrei, acetato o nome disso. Tem essa lateralzinha que as abelhas vão conseguir migrar de uma caixinha para a outra. Então, são dois acetatos, ó, e aqui as melgueiras, tá vendo? Então, quando tiver mel, o mel vai ficar aqui, ó. Aí eu tiro, entendeu? Mais ou menos. Eu acho, vamos esperar elas virem, né? Aí eu acho que eu vou entender melhorzinho. Eu não sei se eu já coloco tudo isso, gente, vou ter que fazer um cursinho online agora. Fazer um cursinho online, só sei que esse é o último, porque, ó, tá vendo que esse não tem a passagem para elas? Ah, elas não saem. Aqui elas não conseguem sair por cima. Interessante. É um prédio, não é uma casinha, né? Eu comprei um edifício para as abelhas. Peraí que o Gabriel agora está fazendo a engenharia aqui do suporte. Isso. Como que é? Tá na cara? Tá. Assim, pronto. Ah, tá. Aí esse vai na parede? Isso, aqui em cima disso. Ai, que legal, gente, que bonito. Ai, eu quero instalar agora, que elas são, ó. 4 e meia? Bora, dá para fazer barulho ainda. Vamos respeitar os vizinhos, né? Vizinhos, é sem perrão, tá? Já está estudando para ver como que é. O que você está fazendo? Então, gente, porque eu acho que, eu gostei muito do material, achei ó, a emoção que não veio nenhum manual. Eu acho que, como eu já pesquisei muito, eu tenho uma leve noção. No site do onde você comprou, não tem? Tem vídeo, eu vou assistir aqui um vídeo. É interessante. Ah, eu não assisti nada, vou fazer do meu jeito, sabe por quê? Porque até eu assistir, já ficou tarde. E deu certo, olha lá. Aí é só colocar na parede agora, como que é a cunha aí? Deixa eu ver. Tipo assim, ó. É, e a caixinha em cima. Aí eu vou deixar lá no meu cantinho, né gente? Porque lá é mais protegido do sol, venta muito, né? Mas, fazer o quê? O ideal seria um lugar que não ventasse. Então foi aí o cantinho que você escolheu. É, eu vou deixar aqui, pra ficar bem protegido, né? Só eu venho aqui. Mas ó, venta demais também, não adianta, gente. Vamos lá. Certinho, hein? Só espero que tenha ficado reto. Eu nunca meço nada, gente, é tudo de olho. Você acha que ela chega um quando aqui? Na casa nova dela? Se Deus quiser essa noite, porque eu vou... Sério? É rápido assim? Não, sei lá, você acha que eu sei? Eu quero que venha logo. A gente tem mel, própolis, e ela chegando, vai. Ela chegando, depois de quanto tempo a gente tem mel? Ah, eu acho que um ano. Ué, você quer o quê? Bichinha, a menina feminina, tá aqui. Um ano? Gabriel, eu acho que um ano. Mano, sim, um ano. Gente, Gabriel não deu certo não. É mais se nós comprou o mel, hein? Gabriel não deu certo. Por quê? Olha como que tá. Você colocou a folha. Eu vou meter o martelo. Gente, nada que uma martelada delizou. Olha. Ó, gente, bem firme, hein? Vamos lá a montagem, gente. O atrativo, não sei como usar, não veio no manual. Eu quero cheirar. Hã? Quero cheirar. Não é própolis, deve ser uma outra coisa. Tem cheiro de própolis com álcool. Nossa, tem cheiro de alguma coisa que eu já comi, ou tomei. Ou é própolis ou álcool. Eu vou jogar aqui dentro. Será que eu consigo? É só assim? Ó, passei bem aqui dentro, depois eu vou colocar aqui fora também, né? A pessoa tá embaixo do vendaval e quer montar casa de abelha, minha gente. Ó, então só vou colocar uma melgueira, né, Gato? Melgueira é o que dá mel. É, se chegar a abelha eu ponho mais. Então vamos lá, um acetato, outro, são dois, então aqui é o ninho. aí põe um negocinho do mel. Ai, só um, ai, não pôr tudo, Gabriel. Começa devagarinho. Ai, não, mas se elas vierem já vai estar pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou guardar isso aqui onde? Mesmo procedimento em tudo, aí só no último, que eu ponho só um, elas vão colar com própolis e fecho. Vamos lá, Gabriel, que tenha muitas abelhas aqui. Ó, é bonitinho, né? É, eu vou escrever aqui, casinha das abelhas. Eu vou colocar mais aqui, então. Será que é assim? Eu duvido que seja assim. É o atrativo da abelha, a abelha vai vir pra cá, uai. Agora é só esperar, vamos ver. Eita, que o Pedro até das abelhas, ele vai querer encher o saco. Gente, eu acho que amanhã cedo, acho que agora elas não vêm não. Eu vi um vídeo que em quatro horas já tava enxameando, já tava virando enxame, em quatro horas. Só que tá anoitecendo, né? Então acho que amanhã cedo eu volto e reaplico mais um pouquinho. Aí, olha aqui o tanto de coisa que eu plantei. Olha o tanto de florzinha, tagetes, azaleia, e que zora, e que zora. Mudei essa de vaso. Olha essa aqui, que linda, gente, a vinca, conhecida como Maria Sem Vergonha. A azaleia não gosta de vento, né? Mas vamos tentar. É assim, lavanda, plantei essas quatro aqui mesmo. gente, foi isso então, abelhas, nada por enquanto, mas eu acho que é por conta do tempo também. Enfim, viemos dar uma caminhadinha hoje. Olha isso aqui, gente, aqui na região tem muita manga, tem muito pé de manga, porque aqui é uma delícia, né? Aí todo ano novo a gente fala que vai ser fitness, daí começa caminhando. E ainda bem que não tá chovendo agora, por enquanto. Inclusive, as ficos, eu tô reparando, todas até daqui do bosque, estão com as folhas meio amareladinhas, sabe? De tanta água. E é isso aí então, gente, vamos lá caminhar, depois a gente vai comer um pastel e tomar um caldo de cana. Espero que vocês tenham uma ótima semana, amanhã tamo de volta, beijo pra vocês, tchau.